Mulher Melão se fantasiou de Bruna Surfistinha para o segundo dia de desfiles da série Ouro no Rio de Janeiro, no sábado 18, onde marcou presença no camarote Quem o Globo. A modelo se inspirou no look usado por Débora Seco para o baile da Vogue, onde a atriz reviveu a personagem do filme Bruna Surfistinha. Melão usou adesivos nos seios em formato de estrelas prateadas e shortinho jeans, brincando com a famosa frase da personagem. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Em uma entrevista, ela falou sobre o direito das mulheres de decidir sobre seus corpos e que usar roupas curtas não significa estar à disposição de ninguém.